E o conjunto de atividades industriais, gente, foi responsável pela abertura de 2.321 vagas de trabalhos formais em Mato Grosso do Sul. Em janeiro, o resultado de 8.736 contratações e 6.415 demissões, conforme o levantamento do radar industrial da Fiemes. Esse foi o maior saldo registrado para o mês desde 2013, alcançando uma participação de 50% do total de vagas abertas no Estado no primeiro mês do ano. Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiemes, Ezequiel Resente, o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou janeiro de 2023 com um total de 144.674 trabalhadores empregados. Em janeiro, o conjunto da atividade industrial aqui em Mato Grosso do Sul foi responsável pela abertura de mais de 2.300 novas vagas. Esse foi o melhor resultado para o mês de janeiro do novo Caged e também de toda a série histórica do levantamento feito aqui pela Fiemes. Em relação aos ramos industriais, a gente pode destacar a indústria da construção, a indústria de transformação e também a indústria extrativa. No ramo industrial da construção, as atividades que mais contribuíram para esse desempenho foram as obras de infraestrutura, a construção de edifícios, instalações e serviços especializados para a construção. É importante a gente destacar que esse bom desempenho deve permanecer ao longo de todo o ano de 2023, influenciado diretamente pelos investimentos bilionários na ampliação e construção de novas fábricas aqui em Mato Grosso do Sul, o que deve seguir impulsionando a atividade industrial do nosso Estado. Já na indústria de transformação, as atividades que mais contribuíram no primeiro mês do ano foram o abate de bovinos, os serviços de usinagem, tornearia e solda, fabricação de açúcar e o processamento do couro. Em relação à indústria extrativa mineral, o principal destaque ficou por conta da atividade de apoio à extração de minério de ferro. Três Lagoas iniciou o primeiro mês de 2023 com saldo positivo na geração de empregos. Em janeiro, o município admitiu 2.735 pessoas com carteira assinada e demitiu 2.107, um saldo de 628 vagas abertas. O destaque para o primeiro mês do ano foi o setor de serviços, que contratou 1.803 trabalhadores e desligou 796, um saldo de 314 vagas. A indústria foi o segundo setor que mais contratou, resultando em saldo positivo de 128 vagas em janeiro, seguida pela construção civil com 119 novos postos de trabalho. No primeiro mês do ano, Três Lagoas só ficou atrás apenas de Ribas do Rio Pardo, que tem em construção a fábrica de celulose da Suzano. Em relação às cidades, podemos destacar o desempenho de Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Nova Andradina e Rio Brilhante. Essas cidades apresentaram um saldo de abertura de vagas na indústria superior a 100 postos formais no primeiro mês do ano. Com isso, a atividade industrial encerrou janeiro de 2023 com quase 145 mil trabalhadores formais diretamente empregados, sendo o maior contingente para o mês em toda a série histórica do levantamento feito pela Fiendes.